O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está com o processo seletivo aberto para bolsista pesquisador com remuneração de R$ 8.700. O candidato selecionado deve auxiliar a equipe multidisciplinar para a execução do projeto de implantação da unidade de saúde laboral do Tribunal de Contas. Pela internet, a seleção será realizada por meio de análise de currículo, avaliação de material original produzido pelo candidato e entrevista técnica e comportamental com a comissão de seleção. O candidato deve possuir diploma do nível superior de medicina, engenharia ou enfermagem, além de curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado em saúde e segurança no trabalho ou áreas correlatas. A bolsa terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada a jornada de trabalho, que será das 7 horas e 30 minutos às 13 horas e 30. A mesma do funcionamento regular do Tribunal de Contas. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail selecaobolsistas.tce.ro.gov.br.